Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade, já deixa aquele like, aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho. E também, se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí para receber as notificações sobre os vídeos da vida em movimento aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa que não só valoriza a profissão de motorista de caminhões, mas também traz mais segurança para as estradas e para a vida da gente. A Raizen, que é uma das maiores produtoras e distribuidoras de combustíveis do Brasil, já tem há 11 anos, desde o início da sua existência, um programa para premiar e para incentivar os motoristas que tenham as melhores práticas lá na operação deles. São mais de 5 mil motoristas que participam desse rodeio do caminhão, que é uma premiação, uma competição saudável que acontece entre esses motoristas. E a gente conversou com o pessoal da Raizen sobre essa iniciativa e você confere essa entrevista aqui na TV Transporta Brasil. Como é que funciona? O que é o rodeio de caminhões? Lembrando que a Raizen tem um monte de motoristas que fazem o puxo do combustível para vocês, né? É isso, Léo. A gente tem hoje na operação de combustíveis, no Pico podemos ter ao ano 5 mil motoristas trabalhando por mês, né? Então, assim, 5 mil fixos, vai, trabalhando nas operações, seja da puxada primária, né? Levando o combustível até as nossas bases, seja também na entrega ao cliente, né? Então, a gente tem uma operação bastante grande, né? Com o Brasil, nosso Brasilzão, com uma extensão geográfica grande, com problemas nas estradas, que é o nosso profissional ter que lidar no dia a dia. E esse programa, ele realmente está na 11ª edição, ou seja, já há 11 anos que a gente faz o rodeio aqui na Raiz, ou seja, desde a criação da Raiz, né? A Raiz tem 11 anos, motivo de muito orgulho de a gente estar mais uma vez fazendo. E esse especial, Léo, porque ele retorna ao presencial. A gente, por conta de todo o cuidado que tivemos que ter com relação ao Covid, né? E aproveitar para registrar que, mesmo com todas as restrições, os nossos parceiros do volante foram eles que mantiveram o Brasil funcionando, né? Para levar energia, no nosso caso, né? Levar aí um quarto da energia que a gente, que a sociedade precisa, né? Eles seguiram firmes na luta diária. E só agradecimento a eles, né? Esses profissionais maravilhosos. E, de fato, a gente volta para o presencial, né? A gente fez, ano passado, infelizmente ainda remoto, online, né? E esse ano, a gente volta para o modelo original. O que é o modelo original? A gente tem, durante o ano, etapas regionais, onde a gente vai fazendo, então, provas práticas, né? Que vão fazendo que os motoristas tenham a possibilidade de mostrar suas habilidades em manobra, etc. Mas, claro, para eles estarem ali, eles têm que atender uma série de requisitos, né? A gente costuma dizer que, para chegar ali nas etapas regionais, o motorista já tem que ser muito de... Um diferença muito grande na jornada de segurança. Então, ele tem que ser zero violações. Exemplos de violações? Freada brusca, velocidade compatível, etc., entre outras, né? A transportadora, a filial que ele está inserindo também, tem que ser zero acidentes, né? Então, tem uma série de critérios, né? Que a gente tem que levar e, se ele não estiver atingindo, ele pode ser desclassificado, né? E aí, entra também a prova prática e teórica, no momento da E-Regional, onde a gente vai, então, selecionando os 50 melhores do Brasil. E esses 50 melhores motoristas, eles vão com a gente para a Bahia, né? Vai lá para o resort com as suas famílias. Então, a gente reconhece o papel da família como fundamental para esse equilíbrio entre a jornada de trabalho e a vida pessoal e que ele consiga proporcionar ali uma jornada de trabalho muito adequada. Então, as famílias são presentes na nossa, a gente quer muito ouvir também as famílias. Então, a gente leva as famílias para o resort. E ali, a gente faz uma grande final, considerando que ali tem um outro simulador para que a gente consiga fazer mais uma diferenciação desses 50 e aí a gente consiga eleger os três melhores do Brasil. Rafael, essa competição, ela acontece dentro dos parâmetros das provas teóricas e dos simuladores? Ou tem a ver com a performance do motorista, o histórico dele, também no dia a dia, você falou aí do acidente zero e tudo mais? Mas existe um perfil do motorista em que ele vai ganhando ou perdendo pontos? Que é importante você ir acompanhando essa performance. Então, a gente tem as violações, como eu estava falando, de respeito exclusivamente à jornada do ano inteiro que o motorista tem desempenhando. Então, itens como velocidade, freada brusca, o comprimento de jornada, a raiz é muito rigorosa no sentido de que o comprimento de jornada, o descanso diário, etc., tem que ser respeitado. As cercas eletrônicas também, a gente tem muita tecnologia, ela é embarcada nos nossos caminhões e a gente, com isso, a gente consegue, por exemplo, na cerca eletrônica, dizer qual é a velocidade que o motorista precisa entrar em determinada curva, dado o tamanho do conjunto, etc. E aí, isso também conta. Quer dizer, o comportamento, todo o comportamento dele ao longo do ano, levam ele a chegar na possibilidade de disputar as provas regionais e disputar a prova final. Teórica e prática. E qual que é a ligação desses motoristas com a Raizem? Eles são contratados de uma transportadora que presta serviço para vocês? Ou eles são funcionários da Raizem? Ou são motoristas autônomos que são agregados nessas operações? A gente trabalha 100% com transportadoras, então os motoristas são funcionários da transportadoras. Eventualmente, pode ter uma outra empresa de transporte agregada à transportadora principal, mas, essencialmente, são motoristas funcionários da transportadoras. Só que aqui na Raizem, Léo, um acidente com um contratado, como a gente poderia chamar, é exatamente igual a um funcionário. Então, o grau de preocupação que a gente tem, não importa se ele é um contratado ou um funcionário, a gente trata com o mesmo peso e com a mesma diligência. Rafael, eu queria que você contasse aqui para o nosso público, que assiste e transporta o Brasil de verdade, a gente vê muito caminhão de soja e caminhão de outros produtos tombando na rodovia. E é raríssimo a gente ver caminhão ou com produto perigoso ou combustível acontecendo isso. Tem lá suas características de centro de gravidade e tudo mais, mas por que caminhão com combustível não tomba, hein? É porque a gente realmente, primeiro, né, Léo, a gente tem uma preocupação muito grande, porque além de ser um combustível, né, ser inflamável e contaminante ao meio ambiente, o impacto que ele pode gerar é muito maior. Então, eu acho que já o próprio mercado, Léo, aí não falando da raiz, o mercado como um todo, ele já tem padrões maiores. Exemplo, a própria certificação do veículo, né, pelo Inmetro, né, quantidade dos pneus, quantidade dos freios, tem uma série de itens que são, a própria regra brasileira, ele eleva o patamar um pouco do equipamento, né, então isso já, de alguma forma, já dá uma nivelada numa operação menor, mas eu tenho certeza que a qualidade do profissional e também a possibilidade de ter um controle da jornada, de garantir e exigir que o motorista faça o seu descanso, né, e isso faz com que a gente consiga ter menores índices de acidente, controle da velocidade, muita tecnologia embarcada, só porque eu tenho falado isso porque isso é uma evolução muito grande que a gente construiu, né, então a gente tem a telemetria, a gente tem sensor de fadiga no caminhão, a gente tem, inclusive, no sensor de fadiga, caso o motorista, por exemplo, tenha um sinal de cansaço e o sensor detecta, a gente faz a intervenção do veículo para que ele seja parado e uma entrevista é feita pelo celular, né, obviamente depois que ele para, né, a gente tem aqui a regra que mãos ao volante, celular desligado, né, motor ligado, celular desligado, a gente tem que garantir que, numa entrevista de alguma especialista em sono, né, que ele esteja realmente em condições de viagem, se não, a gente vai fazer a intervenção imediata e ele vai parar. Então, são uma série de requisitos que, além do que já tem um padrão, assim, mais alto, né, na operação de combustíveis, né, pela característica, de novo, pelo produto, pelas regras que estão no país operando sobre isso, a gente tem regras adicionais e acredito que a gente não está sozinho ainda, a gente gostaria muito que todos estivessem também buscando mais tecnologia, buscando mais visibilidade disso tudo, mas o fato é que isso nos leva para outro patamar, e a gente realmente acredita que zero acidente é possível. É, a gente acredita também, aí a gente vê com bons olhos várias outras iniciativas sobre isso, a própria fabricante de caminhões Volvo tem essa filosofia, né, de zero acidente, e vamos aproveitar que a gente está em maio, esse fundo amarelo aí que você está utilizando, vamos lembrar o pessoal que o maio amarelo é o mês da conscientização da segurança nas estradas, gente, morrem mais de 40 mil pessoas no trânsito, só nas rodovias federais ainda no Brasil, então a gente vai divulgar aqui, trazendo aqui o exemplo do Rafael e da Raizen, e lembrando vocês para sempre transportar o Brasil, utilizando o cinto de segurança, Rafael, tem caminhoneiro ainda que não gosta de usar, você acredita? Isso é complicado, né, você tocou num bom ponto, às vezes são itens básicos de segurança, ou até não usa, ou até vê aqueles dispositivos para enganar o cinto, né, para enganar, isso na verdade a pessoa está se enganando, porque o cinto de segurança já é muito mais do que comprovado que ele de fato vai diminuir muito a severidade no caso de acidente, as consequências para aquele profissional do volante, então assim, eu gostaria muito de enfatizar isso, né, das questões básicas, né, a gente também vê muito, Léo, o uso de celular, né, você falou das mortes em trânsito, assim, tem muito ainda, as pessoas associam a questão de se beber não dirige, e obviamente não pode dirigir sobre efeito de drogas nem de álcool, mas, incrível que pareça, digitar ao celular, manusear o celular, ele tem o mesmo potencial, ou gera as mesmas ou mais até consequências do que alguém que está embriagado, então a gente consegue entender, e eu faço esse parágrafo, a gente consegue entender que dirigir embriagado é muito perigoso, e a gente talvez ainda não tenha a mesma percepção de que dirigir digitando no celular ou usando o celular é tão perigoso quanto, né, Léo? Com certeza é muito perigoso, tira a atenção primária ali do nosso foco ao dirigir, e gente, não é para brincadeira, né, a direção, principalmente profissional, né, é coisa séria, é compromisso, você precisa seguir diversas regras, e também para quem é motorista de ocasião, né, para quem está só se deslocando pela via e fazendo o seu transporte pessoal, é importante também todo mundo ter essa consciência de que o sistema do trânsito, ele está com todo mundo interligado e todo mundo precisa se ajudar, né, os maiores protegendo os menores. É verdade, e Léo, acho que quando você fala isso, acho que assim, tem um papel também, né, da gente, junto das transportadoras, trabalhar para que dê todas essas condições para o profissional do volante. Então, junto com até o rodeio, né, só destacando que além do rodeio, a gente também tem, no mesmo evento, durante a noite, o reconhecimento das melhores transportadoras do ponto de vista de gestão, que vai entrar também a segurança, como é que, de fato, aquele empresário ou aquele diretor lá da empresa, ou aquele gerente, ou todo mundo que está na frente ali demandando carga, né, demandando carga para ser transportada e tal, que tenha o cuidado de fazer isso de uma forma que todos os quesitos de segurança sejam atendidos. Então, a gente também, no mesmo evento, a gente faz a premiação por categorias, primária, secundária, que é entrega ao cliente final, etc., em outras, das melhores transportadoras, dos melhores gestores, porque a gente tem que praticar aquilo que a gente fala, né, Léo? Se falar só, não adianta. A gente tem que realmente praticar aquilo que a gente acredita, e é o que a gente faz, e é o que a gente espera que as transportadoras façam, e aí a vida do nosso profissional do volante, ela fica mais fácil, né, Léo? Com certeza. E, olha, não é só de caminhão que vive a logística da Raizen, viu? Eles são uma empresa que aproveita a intermodalidade, e eles também trabalham não só com a ferrovia, mas também com o transporte fluvial. E tem uma competição parecida nesse segmento fluvial? Eu não sei se é a sua área também, mas só queria... É a minha área, sim, Léo. Então, por favor, vamos falar sobre isso. Ah, então, obrigado por você perguntar. A gente está nessa, a gente está chegando lá ainda, a gente tem muito o que fazer, né? Acho que um primeiro reconhecimento aqui que a gente faz é que a gente sempre tem algo para melhorar, sempre tem alguma coisa para fazer melhor, e a gente, então, detectou que muito do que a gente fazia para o transporte rodoviário poderia ser usado também no transporte fluvial. Essencialmente, hoje, a Raizen tem alguma operação aqui mais para o Sudeste, Rio de Janeiro, etc., mas o grande volume de movimentação na região norte, né? A gente sabe ali a complexidade de movimentação de carga ali na região de Manaus, Rio Madeira, Porto Velho, a gente opera bastante ali. E a gente falou, bom, a gente também está preocupado, da mesma forma, com o incidente com a tripulação, né, que está ali trabalhando, embarcado nos comboios, né, nos rios afora do Brasil. Então, a gente também está agora, esse ano, na segunda edição do Timão de Ouro. O Timão é lá o símbolo, né, da navegação, e o Timão de Ouro também. O objetivo é, olhando ao longo do ano a jornada, de fato, teve uma jornada também de zero violações da equipe, assim, muito parecido, obviamente, com o transporte rodoviário, mas também fazem uma prova teórica e prática de manobrabilidade das embarcações, e a gente, então, escolhe a melhor embarcação. Então, a gente também leva a melhor embarcação, a melhor tripulação dessa embarcação para o rodeio com as suas famílias, e é uma forma também de a gente reconhecer desse desafio enorme que é navegar nos rios brasileiros, com foz do rio Amazonas e região, né, uma área super sensível, né, próxima à floresta amazônica, e a gente tem que fazer isso com segurança, com qualidade, e a gente tem conseguido trazer um pouco também da tecnologia que a gente usa na frota rodoviária para a operação fluvial, porque no final do dia, né, exemplo, a gente tem as câmeras de inteligência artificial, e no final do dia estão garantindo que a gente consiga garantir que o EPI está sendo usado corretamente, né, é tão importante usar a EPI, ou, assim como o EPI ali para acessar uma casa de máquinas na embarcação, as câmeras detectam os movimentos e elas conseguem registrar, e isso serve para a gente treinar depois a tripulação, para falar, olha, aqui essa situação, você tem esse e esse risco, que tal a gente fazer desta forma, né? A mesma coisa, né, voltando aqui para os nossos amigos caminhoneiros, né, uma coisa incrível que a gente vê nas estatísticas é objetos soltos dentro da cabine, muita gente já viu acidente de tombamento, como você citou, de que simplesmente estava numa estrada, tudo sob controle, algum item solto, ou foi pegar algum tipo de alimento que estava embaixo do banco, e na hora que vai baixar, a mão acaba puxando o volante, depois não volta mais, pegam aquele desnível do acostamento, acaba tendo um tombamento. Então, a gente também usa a inteligência artificial para ajudar, olha, esse comportamento aqui pode te levar a essas consequências. Então, é muito importante a gente ajudar nesse processo de melhoria, mas também conscientizar. Eu tenho certeza que tem muitos profissionais nos ouvindo aqui, muitos motoristas, e eles são, eles sabem desse risco, eles são as pessoas que podem fazer essa diferença para a vida própria e para a vida de terceiros no nosso trânsito, né, desse Brasilzão aí. Que bom que existem iniciativas como essa para valorizar a segurança nas operações. E você, hein, usa o cinto de segurança sempre que dirige, dirige com cuidado, cuidando dos menores que estão na estrada? Muito importante que isso seja feito para que todo mundo tenha paz nas estradas. Muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esquece de deixar o joinha e de acompanhar o nosso conteúdo também, aqui, ó, nesse endereço aqui, no www.transportabrasil.com.br, o nosso noticiário diário. Eu sou o Léo Doca e estarei com vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho